Pessoal, bem-vindos à semana 6 do curso de programação no R para a ecologia. Nessa semana a gente vai aprender a mexer com matrizes. Então, como é que eu crio uma matriz no R? Então, eu vou chamar aqui mate, um objeto, tá? E a função para criar matrizes no R, eu vou dar um zoom aqui, chama matrix. Essa função, você pode determinar o número de linhas usando o nRow, eu vou colocar aqui nRow, duas linhas. E eu vou colocar aqui colunas, nCol, igual a duas colunas. Se eu crio aqui, vou olhar o meu objeto mate, você vai ver que ele é um objeto que tem uma, duas linhas. E vocês podem ver aqui os colchetes, ele vai determinar isso. Então, o que vem antes da vírgula, ó, 1 e 2 é linha. E o que vem depois da vírgula é coluna. Esse aqui, na, é um valor que diz assim, não é nada, tá vazio isso aí. Porque eu criei só uma matriz vazia. Se eu colocar aqui 0, 0, nRow, nCol, ele vai criar uma matriz com valores 0. Agora, se eu criar um vetor aqui, 1 a 4, criar a matriz, ele vai preencher com valores de 1 a 4. Se eu usar o runif, que gera valores aleatórios, seguindo uma distribuição uniforme, então, eu vou botar runif 4, ele vai gerar quatro valores aleatórios. Uma outra maneira de você criar uma matriz no R, é juntando vetores. Então, por exemplo, digamos que eu tenho o vetor 1, que ele vai ser de 1 a 5. Tá? Então, se eu mostrar ele aqui, vai de 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho o vetor 2, que vai de 6 até 10. Então, são dois vetores com tamanho 5, né? Então, eles têm um tamanho igual. Eu posso usar a função cbind. E eu vou colocar aqui vetor 1, vetor 2. Quando eu coloco isso aqui, então, na verdade, ele juntou as colunas. Tá? Então, ele bind de juntar e o c de coluna. Então, ele juntou todos os dois vetores por colunas. Tá? Então, eu posso, inclusive, chamar aqui de mat2. Se eu quiser, eu posso fazer um cbind adicional. Ó, meu mat2 com um vetor 2 novamente. Ele vai juntar aqui. Posso colocar mais um vetor também. Vetor 1 de novo. Enfim, eu posso ir crescendo minha matriz adicionando vetores como colunas, desde que eles tenham o mesmo tamanho. Uma outra maneira de fazer uma matriz é não adicionar por coluna, mas por linha. Então, eu posso usar a função rbinder. r de row, né? Linha em inglês. Então, eu vou colocar aqui vetor 1, depois vetor 2. E olha só. Eu posso continuar adicionando aqui também, da mesma maneira. Outro vetor. E etc. E assim eu vou crescendo as minhas linhas. Eu posso adicionar uma matriz, o rbind contra o cbind, sempre que eu quiser colocar uma nova linha ou uma nova coluna na minha matriz. Se eu quiser saber quais são as dimensões da minha matriz, então, ó, vou limpar aqui o meu console de novo. Eu tenho aquela matriz 1 que eu criei, ó. Mate 1. E eu tenho a matriz 2 também. Mate 2. Se eu quiser saber as dimensões dessas matrizes, eu posso usar o dim. Função dim. Vai me mostrar, ó. Eu tenho duas linhas e duas colunas. O dim da matriz 2 vai dizer que tem cinco linhas e duas colunas. Então, sempre o número antes é de linhas, o segundo número é o de colunas. Eu posso também perguntar diretamente quantas linhas, any row, aqui para a matriz 2. E posso perguntar quantas colunas, any call da matriz 1 e da matriz 2. Então, esse aqui é o equivalente ao length, quando a gente usa para o vetor, para saber o tamanho do vetor. A gente pode usar o dim, o any row e o any call para saber o tamanho da minha matriz, as dimensões da minha matriz. Então, tanto em termos de linhas, quanto em termos de colunas. Para fazer um subset da minha matriz, como a gente faz no vetor, então, vou limpar aqui meu console novamente. Então, digamos que eu queira saber qual é a primeira linha, né, dessa minha matriz 2, ó. Se eu quiser fazer um subset só dessa linha. Então, eu uso também o colchetes, só que eu vou determinar aqui um vírgula alguma coisa. Então, esse 1 está dizendo que é a minha linha 1 e aqui eu vou dizer pegue todas as colunas, porque eu estou deixando em branco. Então, ele vai pegar o valor 1 e 6, que é referente à minha primeira linha. Se eu fizer a mesma coisa, só que deixar aqui em branco e colocar 2, ele vai pegar agora a minha coluna 2, porque tudo que vem depois da vírgula é referente à coluna. Então, ele pegou aqui, ó, essa coluna de cá. Se eu colocar 1,2, ele vai pegar o valor na linha 1, coluna 2, que é o valor 6. Se eu colocar mat 2, 1 a 3, eu estou pegando as linhas de 1 a 3, deixando de fora 4 e 5. Mesma maneira, eu posso botar aqui 4 e 5. Ou eu posso colocar aqui só um concatenar e determinar, 1 e 4, 1 e 4, por exemplo. Etc. Como a gente faz com os vetores? Também posso determinar aqui só a coluna 1 ou só a coluna 2. assim como a gente faz com os vetores, a gente também pode usar esse subsetting, essa indexação, para substituir algum valor. Por exemplo, eu posso querer substituir o valor na linha 1, coluna 2, posso ver até qual que é o valor, vou limpar aqui o console, o valor é 6. Digamos que eu tenha escrito errado e eu quero, na verdade, o valor 8. Eu agora modifiquei esse valor. Inclusive, eu posso mudar a linha 1 inteira por 8. Você vai ver aqui agora, toda a primeira linha 1 agora é um valor 8. Enfim, assim como a gente faz com o vetor, eu também posso substituir os valores de uma matriz usando o subsetting. Uma matriz, ela sempre vai ser de um único tipo. Por exemplo, eu posso ter uma matriz, como vocês já viram, de números, como é a MATE2, por exemplo, aqui. Mas eu posso ter também uma matriz que ela é formada de caracteres. Por exemplo, eu posso dizer que tem uma matriz de letra A com duas linhas e três colunas. Então, você vai ver aqui, como eu falei para vocês, sempre que for um caractere, ele vai estar entre aspas. Então, aqui, ele tem a letra A. Eu não poderia ter, por exemplo, números e letras numa mesma matriz. Você vê que aqui, o número, ele fica entre aspas, indicando que ele aqui está sendo considerado como texto, como um caractere, não como um número em si. Eu também posso ter uma matriz de vetores lógicos, por exemplo, true, false. Então, ele criou aqui para mim, uma matriz de verdadeiro ou falso. Então, ou ela é do tipo numérico, ou é com caracteres, ou é composta por valores lógicos. Eu vou abrir aqui agora um novo script para mostrar para vocês como são as operações com matriz. Vou limpar aqui o meu console. Então, digamos que eu tenha que vou usar o exemplo mat2, aquela que a gente estava utilizando. Se eu somar mais um a mat2, ela vai somar um a cada elemento da matriz. Então, assim como as operações nos vetores, a operação matricial é elementuais, ou seja, ela é feita repetindo a operação para cada um dos elementos. Então, se eu somar a mat2 com outra mat2, então, ela vai somar cada elemento com cada elemento correspondente. Algumas operações são muito úteis com as matrizes. Por exemplo, rowSums vai somar todas as linhas de uma matriz, assim como colSums vai somar todas as colunas de uma matriz. Eu também vou ter o rowMeans como aqui ou o callMeans como aqui. Agora, se eu quiser aplicar uma função específica que não seja nem a média nem a soma, eu posso usar o apply. O apply vai funcionar da seguinte maneira. Você pode escrever aqui o nome da matriz, você vai identificar se é a linha ou coluna. Então, se eu quiser repetir para todas as linhas uma determinada operação, eu posso usar assim. Por exemplo, aqui a soma vai me gerar o mesmo resultado do que se eu fizer o rowSums. E aqui eu poderia trocar por qualquer função que eu queira aplicar a cada uma das linhas ou cada uma das colunas se eu usar o número 2. O apply, então, ele serve muitas vezes para substituir um loop que a gente tem que fazer repetindo uma mesma função para diversas linhas ou para diversas colunas. As matrizes, elas também podem ter nomes nas suas colunas ou linhas. Então, deixa eu limpar aqui. Se eu pegar aqui a minha matriz número 2, você vai ver que como ela foi criada usando o cbind, ela pegou o nome da coluna vetor 1 e vetor 2. Pode ser que eu não quisesse esses nomes. Para acessar os nomes da coluna, eu uso a função colnames. Abre e fecho colnames aqui. Ele aparece para mim vetor 1 e vetor 2. Se eu quiser modificar isso, eu posso criar aqui coluna 1 coluna 2. Então, eu uso um vetor do mesmo tamanho do número de colunas que eu tenho aqui e posso substituir. Se eu quiser, eu posso também substituir só o primeiro nome, por exemplo, por coluna 01. Vocês vão ver agora que ele muda aqui. As duas colunas, primeiro eu tinha mudado para a coluna 1 e a coluna 2, depois eu mudei a primeira coluna, o nome da primeira coluna para a coluna 01. Se eu quiser mudar os nomes das linhas, eu uso a função rowNames. Então, eu posso colocar aqui o nome da linha, eu vou colocar como de 1 a 5. Vocês vão ver que agora, ao invés de aparecer aqui o colchete, ele aparece o número 1, 2, 3, 4, 5. Esses são os nomes das linhas e o nome das colunas. O nome das linhas e das colunas funcionam da mesma maneira, só que um usa callNames e o outro rowNames. 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 6, 7, 6, 7 e 6, 7, 7, 7, 6, 7, 8, 7, 7. Obrigado.